Ai, ai minhas costas. Ah, passa por cima também. Paramos agora aqui para fazer um lanchinho, um lanchonete, viemos lá da Cachoeira, agora nós vamos lá para Alagados, um lago grande, tem uns 4km mais ou menos de extensão, uns 8km daqui da Cachoeira São Jorge. Olha aqui, evento aqui, corrida, trekking no meio das trilhas. Olha lá, a moto ficou lá, olha, é um subidão gente, olha aqui, mas foi melhor deixar ali. Vamos lá para Alagados agora, Alagados, favela da Maré. Olha só, saindo daqui da Cachoeira São Jorge, a gente avista ao longe Ponta Grossa, olha lá. Olha os prédios ao longe, não sei se vai dar para pegar aí. Agora nós vamos para Alagados. Márcia, não é aqui não. Nós tínhamos vindo de lá, né? Hã? Ah, é verdade, vai cá. É verdade. Olha, na hora já me localizei. Uma espécie de GPS ambulante. É isso aí, agora vamos para a esquerda. É o segundo lugar. A Lagados é o rancor para venda da Maré. É a veração tão fina, eu canto som de se mover, a a a a a a a a a a. É. Escuradão, agora. Meu, um descidão Devagarzinho sempre E agora? Não, entrada proibida aqui, né? Ah, na hora eu já me achei, já Na hora Aham, aí ó Ah, tem que vir pra esse lado aqui Eu só confirmo com a Márcia, né? A Márcia daí Não, é aqui Aqui é tipo uns cânions também, ó Márcia Olha que legal Essa região aqui é É toda assim, ó Ó, passa em cima das pedras, ó Tem que ir meio de frente aqui Não pode ir de lado não Olha lá, mano, que legal Essa região toda aí é assim, ó Perto do parque de Vila Velha, lá também tem essa formação rochosa, assim, aparente E aqui a gente anda aqui e a gente percebe que tá andando em cima da rocha, olha aqui, ó Um pouquinho de areia por cima, mas é rocha também Ó que vale Ó, olha lá, que legal Márcia Que vista bonita Que vista bonita Que bom que agora, ó O neboeiro já levantou, né? Legal Bom dia Ah, olha aqui é mesmo Aqui vai dar lá no lago, ali vai, né? Ah, mas aí pra perto do lago é a esquerda Tá, legal Tá legal, valeu, obrigado Entendeu? Você entendeu, velho? Bom, até esse iate aí, né? A gente dá um Uma olhada, ó Subiu o troço lá pra Pra ver a região Explorar, ó O Alagados Aê, Ponte Preta Carambeí, viu? É, pertence a Carambeí, Márcia Represa Vila Ernestina É o nome Pontece água pra toda a região aqui Segundo o senhor lá atrás, ó Oi Yate Club É que a gente quer andar de iate, né, amor? Vamos andar aí de barco aí Mas aqui já é uma rua aqui, ó Legal, aqui, ó Pois é, é sem saída, mas tudo bem Vamos até no iate Club Depois a gente volta aqui É, tá pertinho, hein? Vamos dar uma volta aí Lugar bacana, hein? Represa Ernestina Região aqui chama Alagados Olha lá o iate Club Lá atrás Já viu? O iate Club é lá atrás, ó Bodega Bendita Comércio de bebidas Comércio de bebidas Aqui o iate Club, ó Ô meninão Olha só Olha só aqui, ó Passa Passa o trem, hein, ó Ponta Grossa e Arte Club Vamos perguntar aí se pode Puxar a moto aqui Vamos perguntar aqui Garagem, proibido estacionar Olha só, iate Club Ponta Grossa O rapaz deixou nós entrar aqui Normalmente é só até no lanchonete, né? Depois nós vamos levantar o dross Mais lá pra trás Olha que linda essa árvore Com a barba de velho Barba de velho É lá a lanchonete, né? Acho que vai por aqui, né? Aham, barba de velho Bota, 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 bota Olha que visão aqui Represa Santa Ernestina É isso, Márcio? Ah, que lugar bonito Caso de veraneio Acho que o pessoal de Ponta Grossa aí Curta aqui o lugar, viu? Vou botar na lanchonete Pelo que eu vi Tem em torno de uns 4 km Esse lago, Márcio Vai Vai pra frente E deve ser Manancial pra abastecer Ponta Grossa, né? Água, né? Imagina Cidade grande, né? Tem uma igrejinha Parece, né? É, você podia comer uma porçãozinha de peixe, né? Eu já ia, daqui a gente ia Pum Pode entrar Aham Tá fechado Mantenha a porta, não? Acho que não Capela Uma capelinha Tá aberta Não, não tá aberta Ponta Grossa, Yacht Club Desde 1951 É antigo, hein? É antigo aqui Capelinha Um restaurante ali Uma lanchonete Lindo lugar Lindo 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 Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto